Música Trabalhadores da indústria têxtil comemoraram o dia do trabalho com muita garra em quadra. O vigésimo turnil de futsal do dia do trabalhador é uma realização do Cinde Têxtil de Maraguapi e Maracanaú. A competição aconteceu na quadra do César de Maracanaú e reuniu 10 equipes compostas por colaboradores de fábricas e indústrias do mercado têxtil. Durante a partida, os jogadores mostraram garra e muita determinação. Grandes lances e jogadas protagonizados por atletas da categoria em uma competição de tirar o fôlego. Na grande final, o time estreante do torneio, os Leque Leque, enfrentaram os Badalados, duas grandes equipes que mandaram oito times mais cedo para casa. Um jogo com clima de duelo, valendo o mais desejado título de campeão. Deu empate. Com isso, o temido pênalti entrou em cena e quem levou a melhor foi a equipe dos Badalados, com a fantástica defesa do goleiro Thiago. É um time de garra, vitorioso. Sempre postou, fez posicionamento sempre para ganhar. Nunca procuramos perder e assim é o nosso objetivo, sempre ganhar. Independente se for competição ou não, na vida pessoal também, sempre ganhando. O título de campeão foi para os Badalados, mas quem pensa que os Leque Leque ficaram tristes com a derrota, se enganou. Só a derrota foi um vacilo nosso, no finalzinho do segundo tempo. E é isso aí. De acordo com o presidente do Sinditêxtil e vereador Chico Barbeiro, o torneio oportuniza o lazer e homenageia a categoria nas indústrias textos do município. É, realmente agradecer em primeiro lugar, né, presente vocês, TV Maracanã, e dizer que é histórico esse campeonato. A gente fazia de só site agora, uns 10, 15 anos só, futebol de salão. E a finalidade é confraternizar, trazer os trabalhadores de todas as indústrias textos, Maranguá para Maracanã U. E gosto de dizer para eles que os trabalhadores nunca param de reivindicar. As nossas bandeiras de luta estão na pauta todo dia, né, incluindo no Congresso Nacional. Por exemplo, agora a gente está divulgando redução da jornada de trabalho, nós estamos divulgando fim do fator previdenciário, que prejudica os trabalhadores, e também a correção da tabela de imposto de renda. Então, as bandeiras que a gente nunca para de reivindicar, e que a gente está na luta. E todo primeiro de maio a gente diz a isso, ó, é o dia do trabalho, mas a gente tem que fazer isso para o trabalhador, porque ele é que merece, ele é que alavanca aí o desenvolvimento do nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho